É verdade que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, reclassificou a faixa etária, as idades das pessoas, para que elas sejam consideradas idosas apenas acima dos 80 anos? Vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer todas as informações. Isso é muito importante porque, se for verdade essa informação, todos os direitos dos idosos aqui no Brasil, que é válido para as pessoas com idade acima de 60 anos, só passarão a ser válidos a partir dos 80 anos. Então eu vou explicar todos os detalhes sobre essa informação que tem circulado desde 2020 e que tem preocupado muitas pessoas. Eu sou o Leandro Jarreu e esse é o canal INSS Passo a Passo. Pessoal, eu estou com uma notícia aqui, saiu em vários veículos de comunicação, estou aqui aberto no Estadão, que diz o seguinte, OMS reclassificou faixas etárias e o Brasil passa a considerar as pessoas idosas apenas a partir dos 80 anos? Essa é uma pergunta que muitas pessoas estão fazendo e a gente vai verificar aqui, verifiquei em vários e vários canais, em várias checagens de notícias, para saber se essa informação é verdadeira ou não. Vou colocar na tela aí o trecho da notícia, da possível notícia falando que fomos reclassificados. Olha só, de acordo com a notícia, menor de idade de 0 a 17 anos, jovem dos 18 aos 65 anos, meia-idade dos 66 aos 79 anos, idosos de 80 a 99, idosos de longa vida, pessoas idosas com mais de 100 anos de idade. Isso porque, de acordo com a notícia ou com a possível notícia, a expectativa de vidas no Brasil e no mundo tem aumentado muito e com isso a Organização Mundial da Saúde está reclassificando, então, a questão da faixa etária. Até aí tudo bem, pode parecer verdade ou não, mas a questão grave é que, se isso for verdade, acima apenas dos 80 anos ser considerado idosos, quer dizer que uma grande parcela do brasileiro, daí com a idade entre 60 e 80 anos, vai perder os seus benefícios de gratuidade, de meia-entrada, de preferência nas filas, de estacionamento, etc. Eu tenho vários e vários vídeos aqui no canal sobre os direitos dos idosos que passariam a apenas valer a partir dos 80 anos de idade. Mas, queridos, eu foquei, eu pesquisei, eu fui atrás e a notícia, essa imagem, gente, ela é antiga e tem circulado nas redes sociais desde 2020 e que agora, recentemente, voltou a ser circulada de novo e muitas pessoas estão compartilhando, achando que é uma boa notícia, de fato, talvez seria, né? Afinal, as pessoas estão vivendo mais, mas o que muitas pessoas não estão lembrando é que se, de fato, houver essa reclassificação de idosos com idade entre 60 e 80 anos, vão perder os seus direitos. Aí, queridos, aí, por exemplo, o Estadão foi procurar a Organização Mundial de Saúde que respondeu o e-mail dizendo o seguinte, a Organização Mundial da Saúde informou que não houve reclassificação recente de faixa etária pelo órgão. O médico geriátrico Leonardo Oliva, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria, confirmou que as informações da imagem que circulam nas redes sociais são falsas e destacou que a própria OMS não tem uma classificação oficial do que é ou do que não é um idoso. De acordo com o médico, a classificação é arbitrária, é estabelecida uma idade de acordo com políticas públicas e interesses próprios de cada país. No Brasil, a idade de uma pessoa idosa permanece nos 60 anos de idade e isso está regulamentado, é lei, de acordo com o Estatuto do Idoso que completou 20 anos no ano passado. Alguns países mais desenvolvidos estabelecem uma pessoa classificada como idosa a partir dos 65 anos de idade. Ou seja, gente, não houve reclassificação, você não precisa ficar com medo de perder os seus direitos, isso é uma fake news. Quem decide a idade do idoso é cada um país, de acordo com vários e vários critérios e aqui no Brasil continua valendo a partir dos 60 anos de idade. A jurista e produtora de conteúdo Cíntia Brunelli explicou que ainda que a OMS tivesse feito uma reclassificação, essa alteração não necessariamente seria implementada no Brasil porque cada país tem autonomia, soberania para aceitar ou não as diretrizes da entidade global. Antes que qualquer normativa internacional passe a valer no Brasil, existe um procedimento interno de incorporação com a aprovação do presidente da República e pelo Congresso Nacional. Somente depois disso é que passa a ter vigência. Então, ainda que houvesse a reclassificação da ONU, que os idosos começassem a ir a partir dos 80 anos, aqui no Brasil, para isso valer, se houvesse o interesse, deveria passar pelo Congresso, pela aprovação dos deputados, depois pela sanção do presidente para depois valer. O que vale no Brasil é a Lei 10.741 de 2003, como eu disse, o Estatuto do Idoso, que reconhece que o idoso no Brasil somente apenas a partir dos 60 anos de idade. Portanto, essa notícia é uma notícia falsa, segue aí toda a vida normal, normal. E o vídeo de hoje foi para esclarecer essa fake news e prejudicou e preocupou muitas pessoas, afinal, aumentar a classificação das pessoas idosas é reduzir aí o número de pessoas que têm direito a uma série de benefícios e direitos que são garantidos pela lei brasileira através do Estatuto do Idoso. Eu tenho vários e vários e vários vídeos aqui no canal explicando vários e vários direitos dos idosos. Você pode fazer uma busca aqui no canal, eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo relacionado aos direitos dos idosos. você também pode mandar aqui uma pergunta, uma sugestão de tema através dos comentários. É só você escrever aqui para mim através dos comentários, comentando essa notícia, o que você achou, o que você acha que deveria reclassificar, se não as pessoas estão vivendo cada vez mais, ou para que mexer com isso. Dá a sua opinião aqui através dos comentários. E no mais, deixei para o final aqui, que eu não gosto de enrolação, é aquele pedido básico, né? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê o seu like aqui para a gente continuar desempenhando esse trabalho social de suprema importância para os brasileiros e brasileiras. Afinal, o nosso canal aqui é o maior canal do benefício do Brasil, com mais de 2 milhões de inscritos. E tem muitas pessoas que nos assistem, mas não se inscreve. Inscreve aqui para você me ajudar a continuar desempenhando esse trabalho social maravilhoso que tem ajudado milhões de brasileiros em todo o nosso país a conhecer os seus direitos, e também serem informados e nutridos de informações verdadeiras sobre o mundo dos auxílios sociais, benefícios, aposentadoria e direitos dos idosos. Tá bom? Obrigado pela sua companhia. Todo dia tem vídeo novo aqui. Te espero amanhã. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho